A televisão de Cabo Verde teve acesso à tabela dos salários dos diretores, assessores e consultores técnicos do BCV, documento que mostra que no sexto e último escalonamento dessa tabela, as remunerações é de 318 mil escudos, um valor inferior ao salário do governador, o que contraria as afirmações do primeiro-ministro. O número 3 da resolução nº 60 barra 2023, publicada no Boletim Oficial de 15 de setembro último, diz que a remuneração base e líquida do governador do Banco de Cabo Verde é fixada em 1,23 do último escalão salarial aplicável aos diretores, assessores e técnicos consultores da instituição. Ora, a TCV teve acesso aos escalões desse pessoal, documento que mostra o seguinte. No escalão 1, os diretores, assessores e técnicos consultores do BCV recebem 208 mil e 500 escudos. No escalão 2, oferem 221 mil, escalão 3, 239 mil, escalão 4, 260 mil e 400, escalão 5, 283 mil e 700 e escalão 6, ou seja, o último escalão ganham 318 mil. Se no Boletim Oficial de 2019 fixou-se que o salário base do governador do BCV é de 335 mil escudos, quer dizer que o governador ganhava mais que o último escalão dos diretores, assessores e técnicos consultores. Já o salário base dos administradores era de 290 mil escudos, o que mostra que é um salário inferior ao do último escalão dos diretores, assessores e técnicos consultores, que relembro atinge os 318 mil escudos. Feitas as contas em relação aos salários que o governador e os administradores do BCV vão passar a oferir, com efeitos retroativos a partir de janeiro de 2023, se o do governador é fixado agora em 1,23 do último escalão aplicável aos diretores, assessores e técnicos consultores, quer dizer 1,23 vezes 318, dá 391 mil 140 escudos, um aumento de 17%. Se os salários dos administradores passam a ser fixados agora em 1,08 do último escalão dos diretores, assessores e técnicos consultores, quer dizer 1,08 vezes 318, o que dá 343 mil, um aumento de mais de 18%.